aplicação eu vou falar para vocês dessa pequena lupa de bolso tá lente de aumento bacana vamos ver como é que ela funciona só bom ela vem assim tá só você colocar assim para dentro pessoal vem três baterias prática e fácil de trocar tá agora puxou pessoal até o final o led acende automaticamente se você quiser sem led você dá só um pouquinho para dentro quer com led puxa todinha para fora beleza vamos ver como é que funciona aqui na leitura ali sei ó ó ó ó pessoal ó agora que tem um aumento né porque eu tô ó você vai aumentar aí da forma que você quiser beleza e só se só pequenas dicas para você saber que tipo de produto você tá adquirindo e como utilizar beleza essa lupazinha prático fácil tá pequenazinha de bolso dá para você levar para qualquer canto aí para você fazer as suas leituras beleza olha isso aí quem quiser adquirir o produto é só acessar o link abaixo abaixo desse vídeo vai estar o link desse anúncio abaixo do link desse anúncio vai estar o link da nossa loja onde você vai encontrar essa é uma variedade de lupa gigantesca e eletrônica valeu e até o próximo vídeo